...entrando o seu conhecimento, eu vou mostrar para vocês como desmontar, fazer a manutenção, montar e regular a caixa de direção sem fim e eixo setor, ou eixo setor sem fim, então vamos lá, vamos aqui na nossa morse e vamos colocar a caixa aqui depois prendemos a caixa aqui na morse, temos que contar as voltas dessa caixa, então iremos pegar aqui a nossa chave 14 e com a chave 14, vamos contar as voltas, atenção aqui, chegar até o final de batente, chegar no final de batente uma, duas, três e uma golinha, então a metade é uma volta e meia e uma golinha então estamos aqui ó, uma, uma volta e meia, geralmente algumas caixas tem um risquinho feito com lápis magnético como vocês estão vendo aqui ó, bem apagadinho, que vai coincidir aqui ó, esse canto vivo com um risquinho feito com lápis magnético que algumas caixas o mecânico já apagou, que passou sem fim no esmeril, a caixa está aqui no centro, então se está no centro está pronto para poder remover o eixo setor, então irei pegar aqui a chave 17 e com a 17 vou tirar o torque dessa porca aqui, do parafuso de regulagem da caixa, feito isso, irei pegar a L13 para soltar em X esses quatro parafusos com a L13, com a L13 em mãos, colocamos nessa posição e em sentido anti-horário ó, puxando a ferramenta contra o corpo e em 90 graus eu tiro o torque, tiramos o torque, 90 graus, tiramos o torque, mais uma vez, 90 graus, tiramos o torque e em 90 graus, tiramos o torque, tirado o torque do parafuso, invertemos a posição da ferramenta ó, e passamos a soltar agora, agora como não tem mais torque, não tem posição para soltar, é só soltar à vontade vamos soltar aqui até uma posição tal que, consigamos trabalhar com a mão, agora usando as duas mãos nós vamos soltar aqui de boa, tínhamos dois parafusos e agora tínhamos mais dois, com a roela de pressão agora, achado o centro da caixa, vou colocá-la aqui na bancada, e é só bater aqui ó, e como achei o centro, observamos aqui por esse setor, saiu suave, se você não achar o centro, ele vai bater aqui, se esse setor bater aqui e você pôr força esse aqui é ferro fundido, ele vai quebrar, perfeito? Então tem que achar o centro para tirar o setor dica de ouro, agora eu vou apertar aqui, como eu não estou usando mordente de alumínio, eu não posso apertar aqui porque trabalha a bucha, mas aqui, tranquilo, posso apertar de boa, vou remover aqui a porca, porca de ajuste um pouquinho o pézinho para ficar melhor, para visualizar, como achar a defenda, vou segurar aqui o parafuso de regulagem e é só girar suave a tampa da caixa, vamos girar a tampa da caixa e ela vai sair suave, beleza? não posso girar aqui se eu quiser o parafuso também, a hora é do fator, senão altera o produto, beleza? vamos morrer na tampa aqui devagarzinho também tomando cuidado porque é de alumínio, então espana fácil tirada a tampa aqui, perfeito? Temos aqui a bucha e agora sim o eixo setor com a sua roldana com dois roletes, beleza? vamos aqui na caixa e aqui ó eu posso soltar aqui com a chave inglesa porque eu vou ajustar aqui o tamanho dessa porca aqui ó e essa eu vou soltar ah, mas eu não tenho a chave inglesa então tudo bem você pode pegar a porta e prender aqui na morsa olha que bacana também funciona muito bem prendendo a porta na morsa legalzinho vamos trazer aqui legal agora você gira a caixa perfeito? e a morsa funciona com uma chave inglesa legal aí desmontamos aqui ó tiramos o bujão e a porta agora eu vou bater aqui ó e sai o rolamento com a sua gaiola nylon, rolamento de cera o sem fim e aqui embaixo temos mais um rolamento a gaiola a pista ficou, beleza temos um retentor aqui e um retentor aqui pegamos aqui a chave inglesa e viemos aqui embaixo do retentor olha o que sobrou desse retentor tá todo moído, tá vendo? e vamos tentar levantar o bichão aqui ó só que ele já moeu ó esses dois já eram, certo? beleza temos aqui a outra bucho desse setor o retentor do sem fim aqui ó chave penda lá embaixo eu viro a chave assim ó e puxo veio aqui eu tenho cálcio ali ó colocando essa ferramenta aqui ó aí eu venho aqui ó e bato ó feito isso ó tirei o cálcio mais o outro rolamento e está desmontada aqui a nossa caixa direção esse setor sem fim tipo gramer beleza? TRW certo? agora vamos fazer uma inspeção rápida na caixa observamos aqui o estado das buchas beleza? aqui a caixa é fundida aqui o sistema de regulagem do sem fim perfeito? e os rolamentos geralmente trocamos os rolamentos aqui no ex setor eu tenho essa roldana dos roletes então vou medir essa folga chamada folga axial folga de deslocamento aqui ó pegamos então nosso clave de folga agora vamos medir a folga da roldana aqui do ex setor e a folga não pode ser maior que 10 centésio então se eu colocar a lâmina de 10 ó 10 centésio certo? a lâmina aqui na folga ela não poderá passar beleza? só com 10 aqui ó não passou se passar a roldana está com excesso de folga então 10 centésio perfeito? então está legal visto a folga eu vou olhar aqui a roldana está machucada então a roldana não está machucada ó então está no desconforto já o nosso sem fim vamos olhar aqui também ó se ele está machucado ou não então suponhendo que está tudo legalzinho tudo desconforto aqui vamos fazer vamos aqui ó com óleo diesel lavamos tudo no óleo diesel beleza? lavado tudo no óleo diesel secamos bonitinho para tirar o excesso de óleo e o óleo velho ó nós vamos jogar aqui nesse outro recipiente para reciclar e aqui nós usamos umas escovinhas dentro de um pincelzinho para ajudar na lavagem sendo super barato fácil beleza agora nós vamos montar a caixa para fazer a lubrificação e a pergunta é quanto por cento de graxa vai? no tanto do espaço vazio da caixa cinquenta por cento de graxa cinquenta por cento de espaço vazio vamos começar a montar então perfeito? a caixa está aqui livre ó só a carcaça e a bucha então eu vou vir aqui e fazer o que? irei pegar esse calço coloco ele aqui ó aqui embaixo mesmo tá vendo? o calço coloquei aqui bonitinho agora coloca a pista desse rolamento só que a jogada é o seguinte desenhamos essa outra ferramenta ó que ela encaixar certinho aqui ó para podermos empurrar a pista então primeiro nós empurramos a pista aqui ó olha lá a pista entrou aqui legal vamos prender a caixa aqui na morse agora sim vem a ferramenta que ela vai pegar se estão observando ó lá na pista dê uma olhadinha ali ó ela vai pegar ali ó certo? e quando a ferramenta pegar ali é só bater suave até mudar o barulho beleza feito isso nós vamos introduzir aqui o rolamento colocamos o rolamento agora sempre ficando com graxa não vou colocar muita graxa pra não atrapalhar muito aqui vocês aí beleza? graxa é a vontade e aí eu vou enfiar o sem fim no caso do sem fim vem o próximo rolamento depois da pista externa o rolamento e vamos apertar a caixa novamente o cabinho aqui eu vou ajustar fica aqui de lado tá, pra ajustar melhor? aqui aqui bonitinho vem com essa folga de ajuste e coloco com a mão suave então os dois filetes com a mão suave eu vou com essa outra ferramenta aqui ou uma chave Allen ó provavelmente não é feito com o parafuso rodou o parafusinho no cabo ó suave e vamos apertar aqui então vamos apertar aqui ó beleza? vamos lá rápido ó cuidado aqui ó aqui tem que ir a suave então eu vou folgar ó e fazer aquele dia livre ó apertei e travou folgou ó girou livre então estou ajustando a folga XI alto sem fim feito isso eu venho com a folga que tem posição essa parte retinha para baixo e ó e agora é só apertar então lógico, vou segurar aqui e venho com a chave inglesa e aperto vou apertar aqui com a mão aqui vocês entenderam? apertar com a chave inglesa e aqui tem que manter o que? a folga a folga e o sem fim agora a próxima etapa é colocar a tampa então eu venho aqui ó e venho com a tampa aqui suave segura segura o colchão de fenda e vou empurrar aqui e rosquear até o final mas eu não posso tirar lá no final vou encostar só quando encostar quando encostar encostou eu volto uma volta e se eu pulo o gato uma volta mais ou menos então um pouquinho mais se você quer mais ou menos perfeito aí venho com a caixa novamente certo? vamos introduzir a caixa aqui de novo vou fazer assim para começar para você visualizar a regulagem agora vou finalizar e regular aqui vai ter uma juntinha de papel como desce uma volta mais ou menos ele vai descer suave até lá embaixo então vou colocar aqui ó olha lá ele desce suave beleza agora vem os quatro parafusos sempre coloco com a mão para que está espanagem está torto dois filhos com a mão mais dois com a mão agora vamos apertar aqui ó na chave 13 tudo é torqueado mas o torque aqui fica a nosso critério vamos apertar rápido 10 aqui ó aí vou regular o torque mais ou menos aqui com o dedo aqui ó ó não estou toqueando aqui no braçã mesmo o aperto que eu achei que é satisfatório o que é em x mas é tranquilo aqui agora é só fazer a regulagem para regular então vou achar o centro da caixa olha aqui para cá ó uma uma e meia cinco lados magnéticos beleza? deixei o centro achado o centro ó vou dar 45 graus aqui ó tanto faz do lado aqui dá 90 ó 45 graus vou para a direita e para a esquerda vem encostado de pena grande ó e encosta o parafuso regular quando o parafuso encostou vamos lá para encostar ainda vamos boa não está forçando não ó já encostou você pode fazer a porca tem posição também ó beleza? e agora a jogada é essa segura o firme para fazer o gulache ó segurar firme e aperta a porca aqui de ajuste beleza feito isso eu vou girar aqui ele vai girar suave vamos pegar 14 ó aqui ó 14 ó suave sem folga nenhuma então a caixa campeãzinha agora é só colocar os retentores então observe que ó tá difícil enfiar o retentor ali ó então vou colocar ele aqui ó e essa outra ferramenta tem esse orifício aqui ó só colocar aqui ó e bater a suave encostou já esse retentor aqui temos que adquirir outro retentor aqui e o importante é não esquecer o que? não esqueça sempre colocar graça 50% aqui a graxa azul que é da hora beleza? 50% de graça com espaço vazio qualquer dúvida deixe seu comentário compartilhe esse vídeo se não for esquecido se inscreva deixe aquele like daquela força acione o sininho das notificações e obrigado não esqueça do like